Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... E como ficar rico se nós... Ah, me faz um bar Ah, me faz um bar Ah, me faz um bar Mais um E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... Ah, me faz um bar Ah, me faz um bar Ah, me faz um bar Não, 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 não Não, não, não Ah, me faz um bar Hum? Oh, no. Oh, no. Ai, eu, oi, oi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.